No Vale do Aço, a Polícia Militar trabalha para prender o criminoso que atirou e matou Alisson Marlo Tavares Madeira, de 35 anos, esse que aparece na imagem. Esse homicídio aconteceu dentro de uma mercearia no ponto final do bairro Ana Moura, em Timóteo. E a Gisele Ferreira tem detalhes com imagens de Rodney Ferreira. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Alisson Madeira, de 35 anos. De acordo com a polícia, ele estava sentado na avenida Ana Moura, no bairro Ana Moura, em Timóteo, quando se aproximou um veículo, uma moto com dois ocupantes. O passageiro Garupa desceu e foi em direção a Alisson e efetuou dois disparos de arma de fogo. Para correr do atirador, o homem entrou em um estabelecimento, conforme a gente vê aí nas imagens, inclusive quando ele entra, tem uma criança bem na porta, ele retira a criança, inclusive, dessa porta e em seguida aparece o atirador que efetua outros disparos e o Alisson é atingido com os disparos de arma de fogo. Ele não resiste aos ferimentos e morreu. A polícia, inclusive, já identificou o autor deste homicídio. É um jovem de 20 anos que ainda não foi localizado. As motivações ainda também não foram esclarecidas. Volto com você, Nico. E aí